Uma das coisas que mais abateu o Capetão é o seguinte, ele acabou ajudando, sem querer, o Lula a evitar mais uma tentativa de golpe do Arthur Lira. O Arthur Lira começou no final do ano passado a se engraçar contra o governo Lula e a fazer cada vez mais demandas ao governo Lula. Nós acabamos o ano passado num momento bem tenso pro governo federal, viu? O Lula tava ali com briga forte contra o Arthur Lira e contra o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco estava 80% bolsonarizado, fechado com o nazifascismo, quase 100% presidente do Senado Federal. E na Câmara dos Deputados o Arthur Lira não tá fechado com o nazifascismo, tava lá no governo Bolsonaro, mas agora não tá. Mas pra que ele aprovasse aí o que o Lula precisa que seja aprovado e não aprovasse pautas-bombas contra o Lula, que chegou a ser feita essa ameaça, viu? Pautas-bombas, que era o que o Eduardo Cunha fez contra a Dilma. Pra que isso não acontecesse, ele tava exigindo aí mais ministérios, mais cargos, tudo mais. E o Arthur Lira tinha aí como parceiro nessa demanda aí contra o governo federal o bolsonarismo. Por quê? Porque o Arthur Lira sabe o seguinte, olha, se eu vir a oposição ao governo federal, além do meu blocão, o Arthur Lira tem um bloco com 160 e poucos deputados. Aliás, saiu o PSB e tá pra sair o PDT. O PDT ainda tá, mas tá pra sair. Então, 140 e poucos deputados é o blocão do Arthur Lira. Ele pensa, se eu junto o meu blocão com os 99 do PL, eu não apenas consigo uma maioria aqui contra o governo Lula. Não, eu ainda consigo aprovar coisas contra o governo Lula. Não é só que o Lula não aprova nada. Eu ainda aprovo contra o Lula. Se eu conseguir um pouquinho mais, eu ainda consigo por impeachment. Então fica quieto, hein, Lula. Era essa a conta do Arthur Lira. Porém, nós esbarramos aí na... Nós não. O Arthur Lira esbarrou aí na ganância dos bolsonaristas. Obrigado, bolsonaristas. O que aconteceu? O Valdemar da Costa Neto, ele falou no final do ano passado já, e olha como a coisa vai piorando até chegar no dia de hoje, piorando drasticamente aí pros planos golpistas do Lira e melhorando pro Lula, graças ao bolsonarismo. O Valdemar da Costa Neto anunciou que, olha, o PL é o maior partido, tem a maior bancada aí da Câmara dos Deputados, o PL tem que ter candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Por que que o Valdemar da Costa Neto, que é um político bem experiente, falaria uma asneira dessas, sendo que o PL fez um acordão, foi feito um mega acordão no ano passado, depois da eleição do Arthur Lira como presidente da Câmara, que envolveu algumas coisas. Primeiro, as comissões da Câmara dos Deputados ficariam, cada comissão, com um partido ali, e no ano seguinte, que é agora, 2024, mudariam quem são os donos, os presidentes de cada comissão. Então imagina, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, ficou com o PT. O presidente era o Rui Falcão, que tem a confiança do Lula e ele dava andamento às coisas. Ficou acordado que esse ano essa comissão ficaria com o PL, porque o PL votou também no Arthur Lira. Então foi um mega acordão. Tem outras comissões, Comissão de Educação, está com o Centrão. Mas nesse ano ficou acordado que seria do PT. Tem a Comissão de Saúde, o PT também quer esse ano, em troca, uma outra comissão que está com o PT vai para outro partido. Então tem partidos aí, por exemplo, o PSD, tem um ministro que é do PSD, que é o ministro da Agricultura, que é o Fávaro. O PSD que é a Comissão da Agricultura para fazer dobradinha com o ministro. Só para você ter ideia aí como são. Cada uma dessas comissões envolve muita grana em cargos, tá? Além de cada deputado ser praticamente uma mega empresa, porque cada deputado tem 120 mil reais mensais para contratar assessoria, fora a verba pública que ele tem para contratar outras coisas, cada comissão, a presidência da comissão, tem verba para contratar mais assessoria, para contratar mais estudos, mais coisas, ou seja, é grana. Cada comissão envolve grana. E aí o que acontece? O Valdemar, depois que ele foi preso, ele começou a mandar recadinhos a aliados e começou a tentar ligar para alguns aliados. E os recadinhos do Valdemar não estavam nada calmos, o que causou aí a ira de alguns aliados ou ex-aliados do Valdemar. Aí chegou ao ponto em que o Valdemar mandou recadinho via imprensa. Eu falo aqui todos os dias, né? O Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro adoram mandar recadinhos via imprensa. Então saem um dos colunistas aí, que são capachos deles, notícias que saem direto. Eu tenho certeza, o Valdemar manda o áudio, ou escreve assim, eu acho que ele manda o áudio que ele não escreve bem. Ele vai direto do áudio dele para as páginas aí de portais da grande mídia, de jornalões aí da... Eu falo grande mídia, mas a gente sabe a mídia corporativa vendida. Pois bem, eis que o Valdemar mandou recado para o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, o presidente do partido é o Marcos Pereira, deputado federal, e para o PSD, que é o partido do Kassab. Acabei de citar, que é o partido que tem o Ministério da Agricultura, tem outros ministérios também. O Valdemar disse o seguinte, que ele está extremamente ofendido com os presidentes de outros partidos aí no Brasil, com todos eles, mas principalmente com esses dois, porque ele considera uma traição que eles não foram publicamente condenar a prisão do Valdemar da Costa Neto. Vamos lembrar, o Valdemar da Costa Neto estava envolvido numa trama para dar golpe de Estado, onde no golpe de Estado dele, provavelmente, outros partidos não existiriam depois, tá? Nem existiriam, porque a gente sabe que a coisa vai piorando, né? Quando dá um golpe. Dá um golpe, fala, não, a gente vai convocar novas eleições, mas não vai. É só para falar para... Todo golpe tem que começar mais ou menos brando e depois vai piorando pouco a pouco. Se for uma pancada muito forte de uma vez, aí todo mundo reage, aí fica um negócio assim, as pessoas reagem, a comoção é maior, então tem que ser pouco a pouco. Então, o Valdemar estava nessa trama aí, e aí o Valdemar não apenas sofreu busca e apreensão, não, ele tinha uma arma ilegal em casa. Ele também tinha uma pepita de ouro aí, propina ou qualquer coisa, de ouro ilegal. Por isso que ele foi preso dois motivos diferentes para a prisão do Valdemar. E aí ele quer que os outros façam nota de repúdio, vão à imprensa, falam, Nossa, não, não tem mais que prender quem tiver com arma ilegal? Quem tiver com fruto de propina aí, de ouro ilegal? Não pode mais prender. Então, ia pegar mal. Aí o Valdemar vai lá e ajuda mais ainda o Lula. Por quê? Porque o Arthur Lira, Arthur Lira está por aqui com os bolsonaristas. O Bolsonaro, quanto mais ele vai se complicando, mais ele manda. E os bolsonaristas também já naturalmente, porque sabem que essa seria a ordem, vão para cima do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, para tentar um apoio institucional contra o STF. Então eles querem que fique o poder legislativo contra o poder judiciário. Só que o Arthur Lira está assim, ó. O Arthur Lira não vai tocar no assunto. Qualquer coisa que seja de bolsonarista contra o STF, ele vai matar no peito. O Arthur Lira sabe que ele está nas mãos do Gilmar Mendes, e ele é ligado ao Gilmar Mendes, então ele não vai. E o Gilmar Mendes já falou inúmeras vezes, serão presos todos eles. Todos. Não, vai sobrar um. O Arthur Lira sabe disso. Se o Gilmar fala isso na TV, para todo mundo ver, que vai ser todo mundo preso, esses bolsonaristas, imagina o que ele não fala para o Arthur Lira quando os dois se encontram, quando os dois conversam, sem câmeras, por perto. Então o Arthur Lira sabe o que está para acontecer, viu. O Arthur Lira já falou, não. Mais do que isso, como o bolsonarismo vai indo para cima do Lira, o Lira começou a pegar ramos. O Lira já avisou, olha, a Comissão de Constituição e Justiça, o acordo era o seguinte, em 2023, vários partidos votam no Arthur Lira para a presidência da Câmara, votaram, ele ganhou, o Arthur Lira vai distribuindo aí os cargos de acordo com cada partido, para não ter briga. Porque senão os partidos começam a brigar pelas comissões, aí não se vota mais nada que vai começar a ter briga entre um e outro, um parlamentar que já não fala com o que estão brigando por poder, então eles preferem fazer um acordão no começo. O acordão envolveu o seguinte, a comissão mais importante ficaria com o PL em 2024. Mas o Arthur Lira falou, peraí, mas vocês estão aí, lembre-se, ideia do Bolsonaro, tá? Vocês estão aí querendo concorrer contra o meu candidato ano que vem, eu não vou dar comissão nenhuma para vocês. Vocês estão aí me enchendo o saco, falando aí de eu tenho que peitar STF, vocês não vão ter comissão nenhuma. Vocês vão usar a comissão mais importante para ficar peitando STF? Aqui? Não. E o Arthur Lira já falou, a Caroline de Tone era a indicada do bolsonarismo, aí para ser a líder da comissão mais importante da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira já falou, a Caroline de Tone não será. Então essa semana aí que está começando, vai começar com muita turbulência. Obviamente, vossas excelências, a maioria dos parlamentares não trabalham hoje, segunda-feira, depois do carnaval, não, amanhã começam aí os trabalhos, de todos. Tem gente aí, eu acompanho muito os parlamentares da esquerda, que trabalham sábado, domingo, carnaval, feriado, véspera de Natal, tudo mais. Mas esse pessoal aí do Centrão, não, não mesmo. Até tem alguns bolsonaristas, que estão trabalhando lá, em prol da destruição do Brasil, eu posso falar, eles trabalham em prol da destruição do Brasil, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, eles não param, de fazer desgraça. Mas tem gente de esquerda, que também não para de defender o Brasil. Mas o Centrão, não. O Centrão não gosta de trabalhar muito. Pois bem. Aí o que acontece? O Arthur Lira já falou, não vai ser a Carolina de Tony, não vai ser. A gente vai colocar, talvez, alguém do Centrão, talvez até fique com o PT, essa comissão mais importante. Já está ali, nessa distribuição, ele já está, dando mais espaço para o PT, e para quem é aliado do governo, e tirando completamente espaço do bolsonarismo. Então o bolsonarismo vai murchar muito, na Câmara dos Deputados, esse ano. O Arthur Lira deu um esporro enorme, no Nicolas Ferreira, faz mais ou menos um mês. Então a coisa aí para o Nicolas, o Nicolas murchou muito, depois daquele esporro, parou de ficar pressionando o Lira e o Pacheco. O Rodrigo Pacheco, ele nos bastidores, ele é bem mais calmo que o Arthur Lira. Ele continua aí, sofrendo algumas pressões públicas, mas também parou muito. As conversas também envolviam isso. Então o que aconteceu? O Bolsonaro, no desespero dele, de pedir apoio institucional, para o Lira e para o Pacheco, coisa que jamais aconteceria, todo mundo sabe que isso jamais aconteceria, o Bolsonaro conseguiu afastar, não só a si mesmo, mas a todo o bolsonarismo, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Toda aquela senha golpista do Arthur Lira, diminuiu dez vezes. Porque agora ele viu o seguinte, se ele começar a ir para cima do governo, sabe o que acontece? Racha a Câmara dos Deputados de uma maneira, que o Arthur Lira não tem mais maioria. Hoje, ele tem menos de um terço da Câmara dos Deputados. Quem já chegou a ter mais da metade, ter menos de um terço é pouco. Ele sabe, Arthur Lira também é o seguinte, se ele começar a ir muito contra o Lula, o Valdemar da Costa Neto está rastejando. Se o governo Lula fizer qualquer cena assim, para a ala do PL, que não é bolsonarista, obviamente, não agora. Depois que o STF passar o trator, para cima dos bolsonaristas, e da Polícia Federal passar o trator, para cima desses golpistas, já forem todos presos, caçados e tudo mais. O Arthur Lira sabe o seguinte, é capaz até do PL passar a apoiar o governo Lula. E aí ele perde, aí você fala, mas o PL inteiro não vai apoiar, Tiago. São 98 deputados hoje, uns 45, 50 são bolsonaristas. É, mas os outros apoiam. São 45, 50 que já não estão mais com o Arthur Lira. E que estão assim para juntarem com o Lula. Que é gente que não é golpista. Que é gente que é do centrão. Que nem gosta dos bolsonaristas de lá. Estou até brigando com os bolsonaristas, aí principalmente, de uma semana para cá, dez dias para cá, desde que o Valdemar foi preso até hoje. Começou uma briga enorme lá no PL. A briga agora parou bem no PL. O Valdemar se manteve como presidente. E parou a discussão. Mas ele viu. Aproveitaram ali o fato. E mesmo o bolsonarismo, sob aí, sob uma tensão enorme de possível prisão do chefão da quadrilha, o bolsonarismo foi para cima do Valdemar, ainda querendo colocar o Flávio Bolsonaro na presidência do partido no lugar dele. Então, eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.